O que agora vai ligar, vai reclamar, vai vir dizer que eu não pá Não queria saber, não vai adiantar Desculpa que eu tentei te ensinar, mas você não se dispôs a aprender a viver O que a vida proporciona enquanto a gente ser você nas primeiras Então o que vai sofrer? Seja de saudade, da goma, da família ou da velhinha Que foi pro céu e você não vai mais ver Felicidade tá em falta e eu já sei o porquê Felicidade em falta e eu já sei o porquê Oh, que eu sei Tudo nessa vida passa, passa com que a massa sabe Pra que tudo é parceiro, vai desse jeito que não vai ter Vai desse jeito que eu sei Tudo nessa vida passa, passa com que a massa sabe Pra que tudo é parceiro, vai desse jeito que não vai ter Vai desse jeito Esse é o pavilhão E agora vai ligar, vai reclamar Vai me dizer que eu não paro Não queria saber, não vai adiantar Desculpa até tentei te ensinar Mas você não se viste pra aprender a viver O que a vida proporciona E quando a gente se emociona Os primeiros sintomas que vai sofrer Seja de saudade da coma Da família ou da velhinha Que foi pro céu e cê não vai bater Felicidade tá em falta e eu já sei o porquê Felicidade em falta e eu já sei o porquê Oh Que eu sei Tudo nessa vida passa, passa Com que a massa sabe Pra que tudo é parceiro Vai desse jeito que não vai ter Vai desse jeito Que eu sei Tudo nessa vida passa, passa Com que a massa sabe Pra que tudo é parceiro Vai desse jeito que não vai ter Vai desse jeito Esse é o pavilhão Esse é o pavilhão O melhor do funk consciente Está aqui Canal do Youtube O Coringa Vida louca Ha 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 Ha, 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 ha!